Olá, bom dia. Aqui é o Manuel Lábera da Empower Network, os 10 milionários. Estou-te a fazer este vídeo para te fazer uma pergunta. Procuras uma alternativa para seres mais independente, tanto a nível financeiro como a nível pessoal? Se a resposta é sim, então deixa-me apresentar o projeto que estou a desenvolver. É um sistema em modelo de negócio já testado por mim e por milhares de pessoas e que funciona. E com esse sistema tu podes beneficiar de mais tempo para ti, como parte da tua família, saques com ela, isso tudo, teres rendimento acima da média e teres o poder de decidir onde e como tu queres trabalhar e com quem tu queres trabalhar. Para isso, basta tu teres um computador com ligação à internet. Portanto, queres saber mais informações sobre o projeto? Dito por cima deste vídeo ou em baixo, lhe atrevo um link. Resista-te nesse link para tu receberes toda a informação. Ok? Manoel Abreu. Obrigado.